Seja bem-vindo ao meu canal de criação de projetos web. Eu me chamo Marcos Bertoletti, trabalho desde 2012 na área. Mais de 500 aulas no YouTube, mais de 30 cursos publicados e mais de 15 mil alunos formados. Tenho esse treinamento completo com preço acessível para você, link na descrição. Então é isso, se inscreva no canal e vamos começar nossa aula. Então agora que a loja está bem estruturada, tem produtos, tudo bonitinho. Você pode criar mais categorias, pôr mais produtos. Agora a gente vai fazer o que? A gente vai entrar aqui no painel novamente. Acesse o painel inicial, tá bom? Para a gente trabalhar aqui com formas de entrega e depois meios de pagamento. Então são coisas necessárias na loja virtual para que ela funcione de fato. Então clica aqui em formas de pagamento. Formas de pagamento? Não, né? É formas de pagamento, formas de entrega na verdade. Então clica em formas de entrega. Tem aqui esse formulário. O que significa isso? Complete seu endereço de envio para que possamos calcular o frete e mostrar para seus clientes. Então aqui é muito importante, você tem que preencher certinho. Por exemplo, você tem uma loja, tem os produtos na sua residência ou na sua loja, né? Você vai pôr o endereço correto. A rua, o CEP, o estado, a cidade, o bairro, a rua, o número da casa, o complemento. Tá bom? E vai salvar. Por quê? Porque ele vai pegar esses dados e vai calcular do seu endereço até o endereço do cliente o frete. Tá bom? Então o meio de envio. Você vai utilizar meios de envio ou você vai de lojas físicas. Você tem locais para que seus clientes retirem suas compras? Então aqui é para quem tem pontos comerciais e pode trabalhar dessa forma também. Então se eu tenho vários pontos, eu falo para o cliente, olha, você compra na loja e retira lá na loja física. Tá bom? Ou você envia o produto para ele. Ok? Então aqui você tem que preencher. Se você tiver alguma dúvida aqui, clica aqui embaixo em mais informações sobre formas de frete. Tá bom? Depois que você preencher, clica em salvar. Então formas de entrega é isso. Agora a gente tem meios de pagamento. Ok? Olha que interessante. Nuvem Pago. A Nuvem Pago é a plataforma de pagamento que eles fornecem para você dentro da Nuvem Shop. Tem aqui também para você poder utilizar o PagSeguro. Tem o Mercado Pago. Tem o Moip. PayPal. AppMax. Parcelex. Ami. Pagar.me. Provo. PicPay. Pix Parcelado. Cielo. Paga Leve. Perfeito? Então tem muitas opções para você. O que você vai escolher? De repente você já trabalha com o Mercado Pago. Então você clica em configurar e configura. Ah, já utiliza o Mercado Pago Seguro. Então confirmar. Tá? Então é isso. Aqui eles fornecem para você o Nuvem Pago. Então com o cartão de crédito, 4,59%. Tá bom? 14 dias você recebe. Ou 4,9 em 30 dias você recebe. O boleto você paga 2,30. Retira o dinheiro em 2 dias. O Pix é 0,99. Você recebe na hora. Tá bom? E aqui embaixo tem a taxa de outras plataformas. Ok? 3,19 no cartão, no boleto é 3, no Pix é 0%. Aí você vai ver, vai analisar com calma qual delas você deseja utilizar. Basicamente já vem configurado a Nuvem Pago para você. Tá bom? Então é isso. Agora a gente tem aqui outros menus para a gente falar na próxima videoaula. Tá bom? Então nessa aula sua tarefa é entrar aqui em formas de entrega. preencher todos os dados corretamente para não ter erro e clicar em salvar. Depois você vai em Meios de Pagamento. Você vai escolher qual o Meio de Pagamento. Ah, de repente eu quero o Mercado Pago. Você clica aqui, ó. Configurar. E vai ter uma configuração, é super fácil de fazer. É só seguir o passo a passo. Tá bom? Então faça isso nessa videoaula e a gente vai para a próxima videoaula.